Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Ferreira Soares, eu sou estudante da Faculdade de Enfermagem da UERJ e eu estarei apresentando parte do meu trabalho de conclusão de curso intitulado Na satisfação de graduandos de enfermagem com o ensino por simulação na aquisição de habilidade prática pós-covid-19. Foi orientado pela professora doutora Vanessa Galdino e coorientado pela professora doutora Helena Ferraz. Bom, o cenário simulado proporcionou ao aluno uma maior associação entre a teoria e a prática contribuindo nessa forma para uma maior aquisição de habilidades, melhora na comunicação com a equipe multiprofissional, paciente, família, maior assertividade na tomada de decisão, organização de ideias, capacidade crítica, reflexiva e satisfação com o aprendizado. A satisfação pode ser descrita por um sentimento de prazer ou até mesmo descontentamento pelo desempenho alcançado relacionado às expectativas criadas através da atividade. A satisfação pode estar envolvida a uma maior motivação do estudante para o aprendizado, como também pode ser um bom indicativo para avaliar a qualidade do ensino. A justificativa do estudo consiste no distanciamento social devido à pandemia da covid-19, sendo suspenso o ensino no ambiente hospitalar e como opção para o retorno das atividades práticas, o uso do laboratório de simulação realista. Destaco ainda as contribuições do meu estudo, que serão ver as reflexões dos docentes e discentes quanto a importância da simulação realística no ensino-aprendizagem e enfermagem, avaliação da percepção dos estudantes com o ensino prático no retorno presencial após a pandemia da covid-19, incitar estratégias de melhoria para atender as demandas dos acadêmicos de enfermagem referente à aquisição das suas habilidades práticas no processo de formação. O objetivo do meu estudo trata-se de avaliar a satisfação dos estudantes de enfermagem com as práticas simuladas após o período pandêmico. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, o cenário do estudo foi o laboratório de simulação realística de uma faculdade de enfermagem no Rio de Janeiro. Como critério de inclusão, ficou definido os estudantes com matriculativa no curso de enfermagem do primeiro ao nono período que realizaram ao menos uma atividade prática em cenário simulado. E como critério de exclusão, ficou definido estudantes que não cursaram o período remoto emergencial. A minha amostra consistiu em uma amostra não probabilística, por conveniência, e participaram 79 estudantes. A coleta de dados foi realizada através de um questionário desenvolvido pelo formulário Google contendo perguntas sobre o perfil sociodemográfico dos graduandos. A cala de satisfação e autoconfiança com a aprendizagem é... O período de coleta de dados foi de janeiro a 2022, a março de 2023. Fica-se esse período devido ao retorno presencial gradual das atividades da faculdade. Falando um pouco sobre o instrumento de coleta de dados, a ESA é composta por 13 itens, sendo 5 para mensurar a satisfação do aluno. Ela é pontuada através da escala do tipo Likert, em que um aluno discorda fortemente com a afirmação e 5 alunos concordam fortemente com a afirmação. Foi aprovada pelo comitê de ética da referida instituição, análise descritiva e inferencial. Para as variáveis qualitativas, foram calculadas distribuições brutas e percentuais. E para a escala foram calculadas as médias de posição e dispersão. Para a distribuição da amostra, foi adotado o teste Chapirunic. E para a distribuição normais, foi adotado o teste paramétrico T-Students. E para a distribuição não normal, o teste em meio Wittgeny e Cruz-Cowallis. E por fim, o teste de correlação de espirma. Na tabela 1, eu trago a caracterização dos participantes. Evidencio a maioria do sexo menino, de faixa etária até 23 anos, sem experiência. Na tabela 2, eu trago a subescala de satisfação com a aprendizagem atual, em que a maior média apresentada foi... Eu gostei do modo como o meu professor me ensinou através da simulação. Curtindo os resultados apresentados, o elevado nível de satisfação com a aprendizagem atual, utilizando a simulação realística apresentada pelos participantes do meu estudo, está em consonância com outras pesquisas, pelos quais evidenciam que a utilização dessas metodologias é capaz de aumentar os níveis de satisfação, bem como a autoconfiança na aprendizagem. Ademais, os alunos demonstram estar satisfeitos com os recursos utilizados pelo professor, evidenciando a importância do facilitador no cenário simulado para que o aluno alcance os objetivos da atividade. Portanto, conclui-se que a adoção da simulação realista como uma metodologia de ensino foi uma estratégia que apresentou altos níveis de satisfação com a aprendizagem atual, mostrando, sim, uma importante estratégia educacional após o período pandêmico. Obrigada pela atenção de todos, essa foi alguma das referências utilizadas no meu trabalho, e até mais!